Bem no centro do Ceridó, tem uma cidade que é a coisa mais linda, bem no centro do Ceridó, tem um povo mais hospitaleiro, feliz e festeiro, tem a minha linda Caicó. O Alpendre tá animado? Tá sim, senhor! As famílias estão reunidas? Tá sim, senhor! Mês de julho já chegou! Aqui no Supermercado Paulino é o mês do sorteio de um Fiat Mobi zero quilômetro. Vamos saber se os clientes querem ganhar mesmo esse carro? Vamos lá! Olha, gente, eu tô aqui agora com a Gilvanda, que vem de São Fernando fazer as compras dela aqui no Paulino. E aí, Gilvanda, tá animada pra ganhar um carro? Com certeza! Faz muitos anos que eu compro aqui, com certeza eu vou ganhar, se Deus quiser. Gilvanda, e pras pessoas que não compram ainda no Supermercado Paulino, o que é que você diz? Venha comprar, que aqui a gente é muito bem atendido, é graças a Deus! Muito bem, minha amiga! Boas compras e boa sorte! Gente, nós estamos aqui com a cliente Rafaela, que ela vem lá da Boa Passagem, Zona Norte de Caicó, pra comprar aqui no Supermercado Paulino, não é isso, Rafaela? Isso, sim! Por que você escolhe o Paulino pra fazer as suas compras? Que é a economia certa! E ainda tem um carro zerinho, quer ganhar o carro? Lógico, tô esperando o meu carro já! E o pessoal que não compra no Paulino ainda, o que é que você diz? Tá perdendo tempo! Aqui é preço baixo, e venha simbora comprar aqui! Muito bem, boas compras e boa sorte, Rafaela! E a gente tá aqui com o Bruno, que é mais conhecido como Peba, do Lava Jato, que é cliente aqui do Supermercado Paulino. E aí, Peba, tá sempre por aqui pelo Paulino? Toda semana eu faço minha feira aqui, toda semana! E o carro, quer ganhar? Quero sim! Show de bola! Olha, enquanto eu vou fazendo aqui o meu lanche, dessa bolacha que é deliciosa, deixo o convite pra vocês. Venha pro Supermercado Paulino fazer as suas compras. A cada R$ 50,00 em compras, você recebe cupom pra concorrer a um Fiat Mobi zero quilômetro. Sorteio dia 31 de julho. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui! Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui!